Esse é um direto automático. Signals of Life, Off, Hill, Coordination, Attachment, Warming, Live, On, Casc, Beyond, Safe, Diving, Distance, Do Not, Attracted, People, Without Subversible, Support. Signals, Location, Unloaded to PDA. Eu até pensei em jogar em off pra adiantar a base, mas eu falei, pô, vai que acontece uma coisa que eu vou tomar susto e vocês perdem né Então, eu falei, é melhor jogar aqui Foi pela frente que a gente pegou aquela letrada? É, perspective é isso aí, João O que é isso aí? Por enquanto, nem sinal do meu amiguinho, nem barulho ele tá fazendo Tô colado nela aqui, tô abraçando ela O que é isso aqui? Metal? Pegar, meu metade tá vazio mesmo, titânio é sempre bom Ok, tô ouvindo ele Tá, tô ouvindo ele, ele tá ali na frente A entrada era um pouco antes dali, não era não quente, foi? Olha esse caneta aqui, mas tem mais caneta de novo Tá sacanagem que eu não posso passar aqui né No mínimo você tá de sacanagem Deixa eu pegar um ar ali que o bagulho é fundo Foi isso que ela disse Reze por mim, cara, porque eu não sei se eu vou voltar vivo dessa não Tô vendo minha amiguinha ali na frente Mano, foda que Dá pra passar por baixo aqui pro outro lado, será? YOLO O pensamento é esse mesmo, João A outra vez eu vim aqui e não escanei nada, eu acho, então Canhão Onde está meu canhão? Essa mesinha é a escaneia da outra vez que eu... Eu não sei Tira a esquerda Olha, espera achar umas coisas interessantes aqui hein, velho Eu trouxe o tutor, né velho, por favor Tá Que isso, eu tô mal longe do fogo, velho Ok, e aí Senha? Eu sei lá que senha aqui é Pô, até golou hein, velho Por favor, cortador laser, funcione pra essa aqui, velho Cadê o cortador laser? Cadê o cortador laser? Cadê o cortador laser? Esse aqui não vai, então É, o cara precisa de um... Um balde de telecinese, ele só podia chutar Porque eu acho que ela saia do caminho, velho Cara, mais de 20% pra abrir a porta Tá, estamos dentro da nave, meus amiguinhos Olha que avança essa campanha maravilhosa Falemos eu nessa porra, mano Calma aí Preciso do meu escaneamento Que ele saiu aqui Puta, a bateria dele tá acabando, velho Ah, eu trouxe... Não, a minha bateria tá vazia, né velho Puta, mas se acabar a bateria do meu scan aqui Fodeu Nossa, eu vou ficar muito triste Se acabar a bateria do meu scan, velho Posso tirar a bateria do meu negócio? Acho que eu posso, né Eu tenho absolutamente nada pra escanear nessa sala grande e maravilhosa Terminal de informações Baixei o dado sem nem tocar no teclado, velho O cara é bom demais, velho Que? Só isso? Não, você tá brincando comigo que é só isso Tá brincando comigo, é uma pegadinha Não, não pode ser só isso, velho 6, 4, 8, 3 Ó Abriu Ciclo Ciclo Ainda Acho que estou baixando é tudo aqui, estou nem vendo Achei o caminho Achei o caminho nada, não sei onde eu to Honestamente, eu não sei nem onde eu to O que é essa belezinha aqui? Eu quero PRAW Mark 3 Grande PRAW Se tivesse uma comidinha aqui Na base, agradeceria De muito Qualquer outro experimento que tiver aqui eu to aceitando Armalhos Fiação danificada Lá vou eu gastar bateria Se der um vacilo monstro Eu não tenho que fazer mais uma bateria Eu sou realmente muito burro Cadê minha ferramenta de reparo? Tem comida nessa nave? Porque senão eu vou morrer Alguma comida que se quer Tem? Eu to sonhando com ela então Acho que qualquer jeito minha câmera fica na frente de alguma coisa Vamos ai Então eu to vendo um negocinho ali Progresso, deixa aqui Só para ver o progresso das coisas que eu estou escaneando Senão não tem sentido Tá, foram Por alguns escândalos Alguém ta me chamando no rádio Velho Ó, ultima parte é essa aqui Deixa eu escanear o jogo Ó, ultima parte é essa aqui Ó, ultima parte é a outra lá Eu escaneei aquela outra Análise Que coisa louco Agora o pai ta maquinado velho Agora o pai ta maquinado velho Aqui em cima não tem nada Em busca da comida Tá pra cá Tá pra cá Acho que não tem nada Vamo pra cá Vim até aqui morrer pra falta de comida eu vou ficar triste hein velho Tipo, vou ficar muito triste Armários, eu consigo abrir Essas armários são uma bosta, meu é o melhor Médico Pirei Tem que cortar essa bagaça Pô, se eu levei até comer a comida eu vou ficar puto com ele velho Onde você viu o refeitório aqui, mano? Esse é o refeitório? Baú do TGP Não, baía do TGP Armadas Você, ei você, ei você, ei você Ei você, amiguinho Que isso, que isso Que porra é essa Que porra é essa Morre Que porra é essa parceira Que porra é essa parceira É amigos, morri de fome Luto Fábio 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 Comcrata Top Plus Uh Certo adas Procurecimento. Breach reparado. Breaches detectados. Eu não acredito que eu vou morrer de fome. Eu finalmente consegui fazer uma coisa legal, ai pronto, vou morrer da forma mais idiota. A velha vai se perder de novo aqui, mano. Muito chato, velho. Containment Breach Repair. Further breaches detectados. Containment Breach Repair. Tem 6 vazamentos restantes ainda. Containment Breach Repair. Further breaches detectados. Containment Breach Repair. Tô presa mesmo, Reverso. Obrigado. A velha, mano. Mano, eu juro. Eu juro, eu vou matar esse bicho, cara. Mentira, eu não vou matar ele porque eu sou um merda nesse jogo. Eu sou um merda. Esse bicho é um merda. Se eu tô com o item único no inventário, vários. Mano, olha isso, cara. Esse bicho, ele tem visão de águia. Nossa, velho, que bagulho chato, cara. Tô muito puto, velho. Tô muito puto. Tô muito puto porque eu vou morrer de fome e tem um bicho idiota que vai me matar ainda aqui. Porque eu não consigo consertar o negócio. Cadê o ultimo? Sobi velho. Sobi. Sobi. Nossa, eu achei um puto de comida nesse lugar. A água é exatamente o que eu estava precisando. Olha eu perdendo todos os meus itens agora, pessoal. Diversão. Se você arrumar um reator nuclear e apontar uma pistola e segurar o gatilho, eu vou mandar currículo nessa porra. Níveis de radiação diminuindo, ou seja, os reapers vão sair de perto da nave. É isso mesmo? Os reapers vão sair de perto da nave agora? Oxe, mas eles não estão aqui por causa da radiação? Fiquei confuso agora, mano. Cadê o item único? É nessa sala o item único? A parte que você anda... Ah, o motor do Cyclops. Deixa eu pegar a dedo outra vez mesmo. Pô, acho que vou ter que abrir mão do meu boné, hein, velho. Caramba, velho. E agora? Boné ou água, mano? Vamos usar água. Vamos usar uma barra de nutrientes aí que tá ficando... Olha aí o sem boné, olha aí o com boné. Parkour, pra não gastar o negócio. Beleza, mano. Tão bem. Faltam outras salas aqui. Agora tem um pirier aqui. Ixi, outro negócio pra reparar. Analise o reator? Ih, é verdade, né? Analise... Seria possível analisar o reator? Ruptura, ah, ruptura. O reator em si não dá. Não queria ter caído aqui. Tá, vamos seguir explorando então. Porque pelo visto a exploração da nave ainda falta um pouco. Sobe no cano aí, velho. Reator nuclear não ia explodir uma explosão nuclear? É, basicamente. Mas o que é isso aqui, meu? Fragmento de Simoth. Eu já tenho Simoth. Não tem espaço para mais nada. Que coisa única. Que coisa única. Que coisa única. Ah, aqui. Módulo de profundidade. Ah, garotinha. Não que eu vá mais fundo, mas... Tá, tira esse negócio aqui. Não, brincadeira. Eu vou fundo sim. Já deu, já. Vamos superar esse medo aí, caralho. Eita. Não tô precisando de água. Mas eu posso beber e pegar esse aqui. Não tem problema. Ah, não. Meu nêmesis. Sala final. Ou será que não? Essa volta é essa mesmo? Eu vou fundo, mano. Eu vou fundo e vou com força ainda, velho. Vamos lá. Pode ter um fragmento do Cyclopeak pra mim, né? Uh. Foi só falar. Um de três. Barro de nutrientes. Não tô precisando de nutrientes no momento. Mas eu aceito. Que esse Titânio tá me levando embora, velho. Caralho, Titânio sinistro. Titânio foi me sequestrar. Vocês viram, mano? Fragmento de Cyclopes. É o submarino maior. Ou Cyclopes, como você preferir falar. Ou Cyclopes, como você preferir falar. Eu acho que era só aquele fragmento mesmo, hein? Uma leve impressão aqui. Uh. Uh. Pior que eu acho que era só aquele fragmento mesmo, hein? Titânio, se você não é meu, não é de mais ninguém. Exato, mano. O cara me sequestrou, velho. Pior que tudo que eu peguei do Cyclope foi tudo... Um pedaço de cada, né? Eu não completei nenhum módulo. Que eu acho que deveria estar nessas outras caixas aqui. Fazendo volta o motor. Caralho, bicho. A gente pedala, velho. Não precisa de motor não, mano. A gente vai pedalando a parada. Tá, velho. A porta é diferente. Símbolo de saída? Enfim, dá pra cortar, né? Não, não dá. Oxi. Não tá certo. É só dar um toque ali. O Matheus, vê aí se o motor fica aqui, mano. Porque se o motor ficar aqui, eu vou dar uma explorada bem firme nessa nave aqui, cara. Porque voltar aqui não precisa, né? Tem que explorar uma vez só pra não ter que voltar. Ao redor dela, então. Uh, bateria. É... Bateria a gente pode... Tá ficando difícil fazer as... Ah, Titânia. Desculpa, Titânia. Não virava embora com você. Ele tá de boa, cara. O Leviathan é... É fácil esquivar dele, mano. É só não chamar atenção, cara. Se não chamar atenção, ele não vem. Ahn... Pô, não tem mais Titânia pra jogar fora, velho. É, vou gastar esse Titânia inteiro, né? Acho que... Tanta bateria, velho. Poderia ter que colocar a bateria em todos os meus negócios, né? Tipo, eu tenho aqui o meu... Não, é melhor colocar a bateria pra não acabar, velho. É melhor. Ei, eu posso jogar isso fora. Caralho, tamanho da peça embaixo... Com a nave, velho. Embaixo d'água parece que é minúscula a parada, né? Com a nave, velho. Com a nave, velho. Essa aqui é a sala de administração? Peguei um poster, mano. Tinha uma coisa importante ali, porque Mais uma bateria... Não sei... Como que a gente tá falando aqui? Administração, é. Tinha alguma coisa importante ali, porque Foi a ultima Até esse caminho aqui Distintor de incêndio Vou usar esse primeiro socorros ai Que eu to com 3 Pera ai que eu vou ter que tirar um x1 Aqui Esse aqui ta com radiação Não da pra esconder eles Vamos esperar amanhecer Se jogar lá nos reaper Cadê Pelo menos eu consegui enxergar eles Eles não vim no blackout Nossa Ele tava doente Ele não ta mais Ele ta morto Até o amanhecer Sim eu vou salvar aqui mesmo Porque eu já explorei a nave inteira então Se foda Aqui a gente ta na frente da nave? Porque ta pra ver as turbinas na parte 3 É Por que que eu voltaria aqui? Eu nunca vou voltar nesse lugar É Eu vou ter que voltar pra explorar esse negócio Mas primeiro eu vou lá e deixar as coisas que eu peguei Que tem muita coisa boa aqui E deixar tudo no armário Bateria, células de energia Eu vou sair pra minha esquerda mesmo Porque minha base ta ali Assim que o sol sair Lá vem ele Toca a música do Teletubbies PAM 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 Tá Agora é YOLO hein gente YOLO Tchau Reaper Foi um prazer não conhecer você Bom deixa eu fazer a leitura aqui né Vamos ver aqui Tudo que eu peguei aqui Coisa pra caralho Notas pessoais Aqui estamos nós em espaço interestelar Acabeçamos a galáxia para instalar um portal de transporte Para mandar naves mineradoras Para construir naves mais caras Para instalar portais mais sofisticados Estamos tentando Tentado Tentando esgotar a galáxia ou a nós mesmos Oriente da transmissão da cápsula de sobrevivência Esse aqui eu já peguei Acho que os documentos públicos aqui ó Altera lança a aurora O alcance máximo do espaço inabitado deve ser ampliado Uma vez que a corporação Altera lança Sua recém distribuída nave capital Levando consigo um portal estelar Com destino a constelação de Ariadne A aurora partirá de uma doco espacial nos limites de Altera Efetuando centenas de saltos consecutivos via portal estelar Através de nove diferentes autoridades transgovernamentais Alcançando o lado mais distante da constelação de Ariadne No período de três meses A partir daí a tripulação de comando guiará a nave para além do último portal estelar Atingindo o próximo sistema solar em aproximadamente 18 meses Ali a equipe de engenheiros de elite iniciará um projeto de seis meses Para a construção de um novo portal estelar Um investimento multitrilionário Na ausência de infraestrutura existente na região A nave estará equipada com instalações avançadas de energia térmica e nuclear A corporação Altera opera atualmente 9% de todos os portais estelares da galáxia Se a missão Aurora for bem sucedida Altera terá superado em muitas corporações Não posso falar Operando uma série de postos avançados e minas da região Ahn... tá Como é ainda uma relação se não nos vemos? É uma relação de uma forma de um tipo Você tem tantas expectativas Eu sinto que você só quer ter mais tempo com aquele cara Que louco com seu robô-lo Não é um sentimento É um julgamento E eu sinto hostilidade no que você está dizendo Talvez sua desculpa é um signo que você precisa de uma olhada em seu modelo de negócio Por que você não pode ser feliz por mim? Eu sinto feliz por você E eu sinto feliz por todos os caras na Prawn Bay Eu não sinto feliz por mim Isso é por isso que eu quero mudar a nossa alcança Que? Menudo de hoje Entrada Urso espacial Velouté Desde a introdução do vácuo entre estelar no século XXI Tradgrades ou ursos espaciais Adaptaram e proliferaram-se onde nenhuma outra forma de vírus sobreviveu Condensados em uma saborosa sopa rica em proteína São os ingredientes locais mais frescos disponíveis para viajantes de voos espaciais de longa distância O principal Torta de cottage ou bloco de nutrientes Bife de carne é reitratado em seu próprio molho Servido com uma cobertura de purê de batata chinesa Colhidas frescas esta manhã no cultivo a bordo Até salivei aqui É uma porção de folha de batata chinesa sortidas Para o consumidor consciente do tempo As opções habituais de blocos de nutrientes estão disponíveis Eles devem ser consumidos frios ou reconstituídos pelo fabricante local Sobremesa Frutas secas e castanhas Infelizmente um acidente recente no compartimento de carga 3 envolvendo o uso incorreto de um cano de repulsão Combinado com um carregador de bateria modificado Acabou por editar todas as sobremesas desidratadas no espaço Frutas e castanhas serão as únicas sobremesas disponíveis pelas próximas 39 semanas Carai O que podemos aprender a partir da inteligência coletiva de Strather Seins Como são caracterizados os indivíduos que fazem parte de uma inteligência coletiva? São apenas membros burros de um organismo maior e inteligente Ou a mente maior é meramente um produto desses organismos individuais? Ou pode ser ambos? Nós definimos os organismos de acordo com suas características Os quais estão ligados diretamente com o ambiente onde estão inseridos O conceito de um girino será sem sentido sem o conceito de um sapo Para o qual ele irá evoluir A ideia de um predador é vazia sem entender o que é uma presa Isso nos leva a seguinte pergunta Se definimos tudo a partir de uma referência relacionada a um todo O que realmente definimos? Análise Um experimento foi recentemente conduzido em uma colônia de inteligência coletiva em Strather Seins Um dispositivo que electrocutava qualquer indivíduo que chegasse perto Foi posto do lado de fora do ninho Uma colônia de formigas teria perdido vários indivíduos Antes de que um sinal de perigo fosse comunicado com o sucesso entre eles Assim aprendendo a evitar o dispositivo Bem sucedido, mas custoso A colônia de Strather Seins Rapidamente se divide em duas facções Uma tentando mover o dispositivo utilizando força bruta E sacrificando alguns ao fazer isso A segunda tentou cobrir o dispositivo com areia Como de certa forma apenas uma das tareas poderiam ser feitas Uma disputa acabou acontecendo A primeira facção foi derrotada Devido a seu baixo número O dispositivo foi seguramente soterrado E os sobreviventes cessaram com a disputa Da perspectiva de um indivíduo esse experimento Deve ter sido horrível Da perspectiva de uma inteligência coletiva Um problema de várias inconvenientes foi resolvido Utilizando a maneira mais efetiva Qual das perspectivas está correta? Concluímos que nenhuma Ao tentar adequar tal entidade em nossos próprios conceitos Que são tanto rígidos Adentramos de um mundo de impressões falsas E sentidos inconcretos O qual é o reflexo do conceito de nós mesmos Descrevemos que os indivíduos de Strather Seins Estavam atacando uns aos outros Da mesma forma que descrevemos os micróbios no corpo humano Entretanto a colônia de Strather Como nosso corpo não pode ser saudável por completo Sem a agressão de seus componentes Descrevemos os como sendo burros Mas o cérebro como um todo inteligente Mas quando uma ideia se forma no cérebro E forças mais inferiores Descrevemos como sendo um ato de agressão Nós choramos por nossos neurônios mortos Daí vou precisar de digitação mesmo Mas deixa eu terminar de ler Quando uma filosofia ou tecnologia Toma conta da sociedade humana Quando ganha a santa cavada Causando mortes Isso é corretamente visto como sendo bom ou mal Isso não é para subverter a razão da nossa existência Do nosso ponto de vista Nossa existência é bem séria Mas é a nossa civilização e um universo Tão diferente assim da colônia de Strather 6? A inteligência é apenas limitada a seres de carne e osso? Ou é um universo Um sistema inteligente gigantesco E somos apenas amebas flutuando em sua superfície Seria sempre bom como cientistas nos lembrarem De que nosso objetivo não é definir o mundo como vemos Mas como realmente é Um excelente texto, velho Gostei desses negócios aqui Panfleto da caridade altera A caridade é um conceito arcaico Que o realismo dos alterranos de hoje O tornou obsoleto Entendemos que somos cada um responsável por nós mesmos Mas a melhor forma de obter o máximo para nós mesmos É trabalhar em conjunto com a Altera A implicação desse raciocínio é clara Se alguém está em necessidade Eles devem encontrar uma maneira de ser necessário A Altera Esmolas é uma academia de treinamento Para aqueles que precisam ser necessários Nós não somos uma instituição de caridade Por que não pedimos doações? Preferimos pensar em nós mesmos Como um serviço de facilitação de beneficência filantrópica Promovendo a sinergia entre empregador e força de trabalho A AE opera em um sistema de loteria Ao investir qualquer número de créditos Você tem que ganhar em nosso sorteio Investimentos maiores proporcionando maior chance de ganhar Seus créditos serão destinados ao treinamento de colonos Não qualificados em tarefas vitais Com manutenção e habilidades interpessoais Os colonos recebem esse treinamento de forma voluntária e gratuita Sob condição de contrato mínimo Com um dos nossos investidores após a conclusão do treinamento Relacionamentos autônomos responsáveis Todas as coisas boas da vida são commodities Nós comercializamos amor assim como compramos e vendemos ações Nós nos envolvemos em relações humanas por uma troca de valor justo Apoio, motivação, carinho, nada de bom é grátis Se todo bem físico da federação viesse de um único fornecedor Constituiria um monopólio perigoso As relações pessoais são a mesma coisa É importante que as pessoas obtenham o que precisam de múltiplas fontes Se uma pessoa encontra uma melhor fonte dos produtos que eles querem Eles não estão prejudicando seu fornecedor original Alterando seus arranjos de compras Se um membro de um relacionamento se sentir ameaçado ou com ciúmes Eles devem olhar para o modelo do seu próprio Para o modelo do seu próprio modelo de negócio E perguntar se ele está atuando de forma competitiva Há sempre espaço para melhorias Qual é esse aqui? Não é esse aqui? Eu pulei esse Perfil transgovernamental da corporação Aurora Embora a maioria dos transgovernamentais possam retornar suas raízes de volta à Terra Altera, traduzido livremente pela Terra É a única audaciosa o bastante para assumir tal nome Durante a expansão, Altera forneceu armas para ambos os lados Adquirindo e abrigando uma vasta força de trabalho de colonos E fazendo a transição de estado de fabricante para corporativo A ameaça da Altera para cessar o comércio foi um dos pontos decisivos do conflito Provocando o fim das hostilidades e assinatura do contrato A livre iniciativa dentro do espaço Altera é encorajada Mas a competição é acirrada E todos os bens importados no mundo devem conter a marca Altera As empresas mais lucrativas são compradas pelo estado E seus proprietários ascendem ao conselho dos diretores Tecnologias avançadas da Altera como o submergível Cyclops tiveram origem com essas empresas privadas Apesar das semelhanças superficiais com os governos nacionais Os advogados corporativos sempre sustentaram que não tem nenhuma obrigação legal para com seus empregados Mas se elegem voluntariamente para assumir cargos geralmente servidos por um governo democraticamente eleito Esta reivindicação ainda não foi examinada nas cortes da federação E sim, eu realmente preciso beber água Rapaz, haja coisa hein, peguei muita coisa Revite de operações Aqui a caixa preta da aurora, isso aqui eu queria saber Iniciada a manobra de assistência gravitacional para o pulsado ao redor do planeta Aqui é o que a gente está Detectada o pulso de energia de alta velocidade nas superfícies do planeta Sinal de emergência enviado para a central de comunicações da Altera Impacto detectado Baía de carro de sobrevivência é comprometido Iniciar a evacuação de emergência Controle manual transferido para o capitão Cápsulas sobreviventes do 1 ao 25 lançadas com sucesso Entrando na atmosfera Impacto massivo é registrado Escudo do núcleo foi comprometido Sinal de emergência recebido de 8 cápsulas nas superfícies do planeta Sinal de vida humana detectado ao longo do alcance em T mais 8 horas Pessoa desaparecida Chefe da manutenção de sistemas não essenciais Riley Robson Não sei meu nome então Solução de resgate do QG de Altera Recebido as teorias Fala no equipamento de monitoramento Tá errada a tradução do inicio? Desce nesse aqui? Registro do traje RV Cumprimento de habilidade do núcleo O núcleo da aurora é protegido por uma casca de metal espessa Que foi violada em vários locais logo após o acidente Uma vez violada, continuará espalhando radiação no ambiente Até que as virulações sejam seladas Após este ponto, a radiação no ambiente se disparar ao longo do tempo Esse procedimento só deve ser feito com proteção de radiação apropriada E uma ferramenta de reparo totalmente carregada Averagem long-range transmissão Delay, 8 horas Opening last recorded transmissões Essa é uma chamada de distração de emergência Aurora está na colisão com o planeta 4546B enviando todos os dados ambientais disponíveis Por favor responde com a solução de resgate A ver, é que você não me deu Mas esse é o Ultarra HQ Traje para esta mensagem Para Uma uma camada de blueprintos para um escase de avalão Que calculamos vai ser capaz de Forrest-o com o treino de abril E E trazer para o próximo terreno Agora, você consegue usar materiais Que podem encontrar em Sineux Mas vai precisar de uma ordem de força Mas vai precisar de uma potência de energia Agora, vamos asegureir Aurora long-range comunicação Que está mostrando Hasta aqui Hum Exitindo Close Slepa Boa noite. Voz reconhecer. Engenheiro Barclay e Chief Technology Officer, you, identified. Drone, me a propulsion cannon. Repulsion cannon retrieved. Hey, Berkley. Install that circuit box with that repulsion cannon and you'll punch a hole in the cargo bay. Damn it, drone. I said propulsion, not repulsion. Recalibrate sensors. Sensors recalibrated. Sensors aren't the problem. I tweaked the program. It's like you now. It doesn't like being told what to do. I see power. Drone, I know... His name's Albert now. Albert, I know it's not your fault, but it would really help me do my job if you'd bring me what I asked for. Thanks for your time. Propulsion cannon retrieved. Thank you. Now go away. Endring hibernation mode. Boss, this hobby of yours isn't making my job any easier. Or safer. Maybe so, but it's all that's stopping me from being so bored. I'll take a spacewalk in my skivvies. Espera, que conectou? Não, ué? Ele só liga na frente? Não rotaciona. Estou rodando um pouco do mouse aqui. Ele não roda não. Não roda. Não roda. Não roda. 30 seconds. Poxa, o negócio conectou sem conectar Aí sim meu patrão Carregando, 81% Ué, mas já tenho um módulo Torpedo de vórtice Já estou com o módulo Por que você equipar ele? Nome? Puta aí, fodeu Nome, velho Vai ser Kraken Por que isso? E aí, fica o nome dele? Caraca, que da hora Não é Kraken Agora, vou colocar Kraken Alguma sigla que a gente tem que pensar o que é Cor do submarino base Nome Não vai ficar em... Vermelho Interior Lystra Tem Lystra Tem Lystra Ah O Lystra vai ser um verde Botar um rosa choque para chamar a atenção do Leviathan O cara está chamando tanta atenção que com certeza não é nada Aí eu gostei dessa parte aqui, velho Customizar os veículos Aí é top Vamos tentar em retos Cidadeu Aqui é aquele bioma vermelho Espera Só de ter esses bichos aqui eu já fico mais tranquilo, mas de verdade Eles são muito firmes 10 metros de profundidade O negócio está a 100 metros de distância Mas cara, você vai falar bosta É porque eu estou levemente tenso Eu estou tentando descontrair O que a gente vai fazer aqui mesmo? Seja lá o que estava atrás de mim Morreu Eu estou de voo aqui sem fazer barulho Não tem como esse bicho saber que eu estou aqui mesmo Estou parado, tudo desligado Sai, sai, tchau Vai embora Vai embora Não ataque a minha nave Vai embora Ele me odeia Ele me odeia Ele me odeia Até alguma coisa quando a minha pessoa Integrate new PDA data Integrate new PDA data Ele realmente está com a minha nave Ele realmente está com a minha nave por nada Parou de me seguir Parou de me seguir A gente tem essa beleza Como é que a gente tem essa beleza aqui? Como é que a gente tem essa beleza aqui? Essa galera aqui é mó agressiva, qualquer coisa que o cara vê já está indo para cima. Beleza, liberei um sabre de luz. Um pouco de luz. Um pouco de luz. Ainda não encontrei meios para adentrar nesta nave, Matheus. Por baixo, talvez? O teto não tem nada. Acabou a bateria do meu negocinho aqui. Ah, eu vou ter que tirar um negócio aqui, né? Deixei ela na base. Dá para cortar? Puta merda, mano. Tô na busca da outra aqui. Tem um mosquito aí na minha cara aqui. Deixa eu escanear essa aqui que eu acho que é importante. Não, não é importante. Eu acho que eu vou ter que tirar até embaixo. Minha nave tá fudida. Minha nave tá guardando caixão mesmo. Minha nave tá guardando o bagulho. Minha nave tá guardando caixão mesmo. Minha nave tá guardando caixão mesmo. É a oficial, não tem outra Isso aqui é meio entrada Já achei onde estava Já tem Deixa eu pegar um ar que eu já achei Entrazer A 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